A gente se magoou muito, você viu né? Ela deu a entender que se a pergunta fosse feita pra ela agora, a resposta seria quase um não. Como é que fica a tua esperança agora? Dá pra reverter isso? Espero Rodrigo, eu quero, muito. Ela disse que não sabe do futuro. Quero fazer diferente, quero uma chance de... Quero que ela me dê uma chance pra poder voltar a ser aquele cara, ou até melhor, pra voltar a ser aquele cara bacana, aquele cara que sempre fez ela sorrir. Menino, você acha que tem volta? Hein, Lizinho? Tem volta ou não tem volta? Porque o negócio tá complicado, hein? Se eles se amam, tem volta. É, mas a gente erra. Às vezes é difícil, a princípio vai ter aquele receio na parte dela, na sua parte. Mas eu acho que o amor sempre fala mais alto, e se Deus quiser, eu tô torcendo pra que dê certo mais um caso feliz aí. Porque ele foi corajoso, né? É, foi corajoso. Ele assumiu, pediu desculpa, né? Esse é uma coisa que acontece muito. Quando a gente fala a verdade, às vezes elas não acreditam. Porque fala que o homem não fala, não fala de amor, não fala que ama, não faz nenhum gesto. Quando faz, elas duvidam, você fez coisa errada. Quando a gente vem com muito carinho, elas falam, você fez coisa errada. E às vezes não. Então, o caso dele aí, agora ela tá até assustando, porque não é uma coisa que ele fazia muito. Mas eu acho que ela tá percebendo que é de coração e vai dar tudo certo. Tem volta? Por mim, tem. Agora tem que depender dela, né? Vocês vão cantar. Vocês vão cantar já já pra gente amolecer o coração da Diana, que tá difícil. Tomara. Tem volta? Eu quero, quero demais. Você vai passar o dia dos namorados junto com a Diana? Creio que sim. Vai? Eu quero. O maluco nessa história, gente, é pensar que tudo aconteceu por causa de um passeio à sorveteria. O casal saiu de um jeito e voltou totalmente mudado. Presta atenção no que ela vai contar pra gente agora. Assiste aí. Eu já comecei a desconfiar dele, a gente foi num passeio e eu vi ele olhando pros lados, sabe? E aí foi juntando tudo, eu fui tirar satisfação com ele, ele falou que não, que não fez, mas como a gente já tá, é cismada. Então tudo que a gente vê de diferente, a gente já acha que é alguma coisa. Ele foi e falou, não, mas eu não fiz nada demais, eu não olhei. Mas sabe, quando você fica com aquilo martelando, eu falei, não, ele olhou, eu tenho certeza que ele olhou. Eu já te perguntei uma vez e vou te perguntar de novo. Você veio lá, afirmou de novo que você olhou. Ela acha que você olhou pra uma outra mulher, é isso? Acha que eu olhei. Eu não olhei, Rodrigo. Mas o que aconteceu? Por que ela ficou tão cismada? Conta pra mim o que aconteceu nesse dia. Tinha uma outra mulher na sorveteria, é isso? A sorveteria tava lotada, né? Ela sempre foi ciumenta, ela sempre foi muito ciumenta comigo e... E você olhou pro lado e ela achou que você tava olhando pra uma outra mulher. Mas a mulher tava onde? Você tava olhando pra onde? Me conta a história, eu preciso saber. Eu tenho que te defender. A gente já tava saindo pra ir embora. De repente ela olhou pro lado, eu olhei pro mesmo lado que ela, falou que eu tava olhando pra mulher. E aí ela brigou com você na hora? Brigou comigo na hora. Na hora? Por que você tava olhando pra aquela mulher daquele jeito? Não tava olhando pra ninguém, não. Aí a gente foi embora sem isso falar. Aí quando chegou em casa, a gente começou a... A discutir mais forte. A discutir mais forte. Aí começam as ofensas. E o seu pai e a sua mãe estavam em casa? Não, nesse dia não. Nesse dia não? Nesse dia não, foi um dia antes do meu aniversário. E o filho de vocês presenciou essa discussão quando vocês chegaram em casa? Não, porque ele tava na casa da... Ele tava na casa da minha sogra, né? E a gente ia passar lá pra pegar ele. Ela sempre desconfiava de você? Sempre. Mas você dava motivo? Não, não dava motivo. Então por que? Da onde vem essa desconfiança? Ciúmes mesmo, Rodrigo. Ela é ciumenta mesmo, é muito ciumenta. Alguém tem uma mulher assim, gente, que não pode olhar pro lado? Por exemplo, Leisinho, você tá cantando lá. Você tem que estar cantando. Mas eu olho pra todo lado, olho pra todo lado. Ela já acostumou com isso. Mas sua mulher não fica embaixo pra ver se você não tá cantando mais pra uma fã do que pra outra? Não, porque eu falo pra ela. Porque ela tem que dar graças a Deus que aquela fã tá ali. Porque se a fã não for, aí vai faltar em casa. Então, algumas coisas ela não prende. Ela não pode... É, ela trabalha, ela trabalha. É, gostado. Mas o caso dele é da sorveteria, é difícil. Porque às vezes a gente sai pra jantar e ela inculca que a gente olha ou que a gente trata alguma mulher diferente. Isso acontece muito. Como disse, é insegurança. Ou seja, só tá liberado no show então pra vocês, né? É, no show e olhe lá. Exatamente. E olhe lá. Fora do show ela já não garante nada. Muito bem. Mas a coisa tá ficando cada vez mais complicada, hein? Tá, mas... Eu tô vendo uma sinceridade no olhar dele. Eu também. Eu tô percebendo isso. Eu também, eu também. Eu acho que ele não tá mentindo. E eu sempre... Cara que vem aqui que maltrata a mulher. Cara que é grosso com mulher. Eu espremo mesmo. Eu encho de porrada aqui no palco. Você fez uma pergunta ali. Eu defendo as mulheres, né? Você fez uma pergunta e ele respondeu rápido. Você falou, mas você olhou pra mulher e falou... Eu nem lembro, tinha tanta gente na sorveteria. Às vezes a gente olha pra um lado, mas não tá vendo. Sabe aquele olhar que você tá olhando fixo, mas sem enxergar nada? E aí foi a gota d'água. Já tava já... E vamos torcer pra que a gente tenha um final feliz. Vamos torcer porque tá difícil, hein? Bom, você garantiu pra mim aqui que você não olhou pra aquela mulher. Não olhei. Agora, se ele olhou, se ele não olhou, a gente não vai saber. Eu acredito na sinceridade dele. Quem acredita nele aqui, gente, levanta a mão. Olha, a grande maioria, olha que legal. Isso é raro aqui. Porque as meninas sempre defendem as mulheres. E tá certo, eu também defendo. Agora, eu acredito que você não tenha olhado. Mas não é só isso. Tinha um monte de coisa a mais. Tinha toda a malcriação que você vinha fazendo pra ela. Grosseria, falta de atenção. Aí qualquer coisinha é coisa pra acabar. Qualquer motivo é motivo. Bom, gente. Se ele traiu, se ele olhou, se ele não olhou, isso é uma coisa que eles vão ter que conversar muito. E o pior veio depois disso. Depois o tempo fechou. Essa briga que começou um dia antes foi crescendo, crescendo, crescendo. No dia seguinte a briga foi maior. E agora, esse cara tá desse jeito. Uma semana sem comer, sem dormir. E aqui desesperado no palco. Vamos ver como vai continuar essa conversa. Olha o que a Dayana vai contar pra gente agora. Vamos ver. Daí começou as chateações. Eu comecei a xingar ele. Sabe? Ele foi e catou todas as nossas cartas. Rasgou tudo, sabe? As lembranças que a gente tinha. Rasgou. Ele se ameaça. Ele fala que vai se matar. Você vê como é que são as coisas. Aí as pessoas começam a fazer um monte de bobagem, uma atrás da outra. Aí começa aquele gesto. Ah, vou pegar a carta e vou rasgar. Aí você... Quantos anos você tem? 35. Aí você volta a ter 16 anos e ela 15. E aí você vai lá e rasga a carta. Eu não quero mais. E joga a carta. Aí ela fala, então eu vou embora. Ah, vai embora. E aí acaba um casamento de 10 anos com um filho e agora tá todo mundo sofrendo. Você tá arrependido de tudo isso que você fez? Demais, Rodrigo. Eu vim aqui hoje pra provar pra ela que eu amo ela demais. Ela é o grande amor da minha vida.